Beleza! O programa que vocês vão assistir é esse mesmo, hein? É bastante música, gente boa que vamos trazer para vocês. E a nossa fazenda, ainda não vi uma fazenda igual. Cheia de gente para trabalhar. Sanfoneiro. Olha, todos querendo trabalhar aqui na fazenda, hein? Tem violeiro. O Tunico, o Tio Nassim, já estão perto de duas moças lá. O Vieira e o Vieirinha também. O Vieira, olha para cá, deixa a moça na janela aí. Vem para cá. É eles que vão começar cantando bonito, umas palmas para o Vieira e o Vieirinha. Está aí, Vieira e o Vieirinha cantando. Fui rever a minha terra com grande insatisfação Quando avistei a fazenda, que triste desilusão Já não era mais a mesma, meu Deus, que transformação Estava tudo diferente quando lá voltei de novo Já não vi mais o meu povo, não era mais meu sertão Não vi mais a cachoeira, que era uma coisa rara Porque já foi represado o rio das vias para Na estação da cidade, trem de ferro já nem para Não vi mais os cabeçais, a lavoura foi cortada No meio das invernadas, sobrou um monte de coivara Não vi mais a senha Maria com seu vestido de renda Nem pai João vencedor com sua bonita tenda Não vi os carnaviais, também não vi a moenda O carro silenciou, não gemi mais o cocão Apenas cinco peão toma conta da fazenda As colônias tão vazias, já não moram mais ninguém Aonde era a lavoura, hoje só boiada tem Os homens donos da terra fazem só o que lhe convém Por causa da ambição, meu sertão morreu aos poucos Coração desde caboclo, com ele morreu também Aê, palma pra Vieira e Vieirinha, que beleza!